Três homens armados assaltaram uma joalheria hoje à tarde em um shopping na avenida Maripiranga. O trio estava armado com pistolas e levou joias e o HD do computador da loja, onde as imagens das câmeras de segurança são armazenadas. Os assaltantes fugiram em três motocicletas. O valor estimado das joias não foi divulgado. A polícia investigou o caso e a assessoria do shopping informou que as lojas funcionam normalmente. Ontem à noite, três acidentes graves foram registrados em Manaus, todos com vítimas. Em um deles, um taxista morreu na hora. Na avenida do Turismo, perto do cemitério, o motorista desse carro perdeu o controle da direção e capotou. Ele foi retirado das ferragens pelo corpo de bombeiros e levado para o pronto-socorro com ferimentos. Na avenida Santos Dumont, à estrada do aeroporto, o motorista deste carro dormiu ao volante, segundo os agentes de trânsito, e acabou batendo neste poste de energia elétrica. Não há um sistema de monitoramento constante na via. Eles aproveitam através da bebida, aceleram mais do que o devido e acontecem os acidentes que vêm acontecendo constantemente. Ele ficou ferido e também foi levado para o pronto-socorro. O acidente mais grave foi este, também na estrada do aeroporto. Um carro em alta velocidade invadiu a contramão e bateu em um táxi. No Jetta estavam duas pessoas, o motorista e um passageiro. No táxi, apenas o taxista, Raimundo Francisco, de 55 anos, que morreu na hora. O carro caiu neste barranco e era de Dona Tereza. O taxista trabalhava para a cooperativa dela. Isso é inadmissível, gente. Isso dói na consciência da gente. Uma pessoa humilde, trabalhadora. Essa situação, gente, não pode ficar impune. Hoje, pela manhã, o táxi ainda no barranco chamava a atenção de quem passava. A curiosidade foi tão grande que um longo congestionamento se formou. E o motorista deste carro não percebeu que o condutor do veículo da frente parou para tirar uma foto e acabou batendo. O táxi foi retirado no fim da manhã. Os feridos nesses acidentes que você acabou de ver continuam internados. Já o corpo do taxista deve ser sepultado amanhã pela manhã. O número de veículos no parqueamento do Detran já ultrapassa os 8 mil. E durante uma operação do Detran com a polícia militar, 40 motos foram apreendidas na zona oeste de Manaus. Motos a perder de vista, de todo tipo. Da mais baixa cilindrada até esta, de alta potência, apreendida ontem durante uma operação do Detran com a polícia militar. O veículo era usado para fazer pegas. Está sem retrovisores, com descarga e suporte de placa alterados. Nos últimos meses, tem crescido o número de motos apreendidas na capital. Estima-se que hoje, nos parqueamentos do Detran, existam pelo menos 8 mil motos apreendidas. Só neste aqui, na zona norte da capital, são mais de 2 mil veículos. Na última operação, 40 motocicletas foram recolhidas. O chefe de operações do Departamento de Trânsito do Amazonas explica que o número de motos apreendidas em fiscalizações também tem relação com o uso do veículo em crimes. É muito comum a alteração desses veículos. Eles usam para fazer pega e, às vezes, até fugir da polícia mesmo quando comete algum tipo de irregularidade. Às vezes, assalto, esse tipo de coisa. Em quase uma semana de operações, mais de 100 motocicletas acabaram neste parqueamento. Na zona oeste, 450 motoristas foram abordados. Cinco estavam embriagados e tiveram as carteiras de habilitação apreendidas. 14 carros também foram recolhidos pelo órgão de trânsito. A ideia é intensificar as operações com foco nos condutores de motos. O motociclista, infelizmente, é muito imprudente. Então, ele faz conversão onde não deve fazer, leva pessoas na garupa mais do que o permitido pela legislação. Enfim, hoje os acidentes maiores que nós temos, infelizmente, são com motociclista. Nós estamos querendo que as pessoas entendam que nós estamos fiscalizando, zelando pela própria vida de quem está no trânsito todos os dias. Outro dado preocupa. Mais de 90% das motocicletas que vêm parar no parqueamento estão em nome de terceiros. Boa parte é adulterada e o proprietário só descobre que o veículo foi clonado quando vai fazer o licenciamento anual. Para retirar a moto apreendida, o dono espera 20 dias, paga as diárias e só sai com o veículo depois que corrigir as alterações. E parte da carga de um caminhão que transportava engradados de cerveja tombou na Avenida Maceió, em frente à Superintendência Federal da Agricultura. Ao menos 50 caixas caíram e muitas garrafas de vidro ficaram quebradas. Apenas uma faixa foi liberada para a passagem dos carros. Ninguém se feriu. Daqui a pouco, a Polícia Federal apreende mais de 100 quilos de droga na Zona Norte de Manaus. E ainda no Dia da Consciência Negra, as histórias do segundo maior quilombo urbano do país, na Praça 14. A gente volta já.